E nesse caso aqui? Nesse caso aqui, esse aqui é amigo abessa do filho desse aqui, certo? Eles trabalham no mercado municipal, em Minas Gerais. Aí o que acontece? Esse aqui é conhecido, são dois açougues, conhecido como nega-assogueiro. Aí ele contou para o filho desse uma história meio cabeluda do pai, que é esse aí. Aí o filho foi e falou com o pai. Aí o pai veio e tomou satisfação com esse. Aí disse, você falou para o meu filho sobre uma traição minha. E aí o que acontece? Começa uma discussão. Foi fácil para esse. Em dois minutos deu cabo desse. Põe no cidade. Uma discussão banal. E um pai de família é assassinado na frente da filha. Quatro tiros tiraram a vida de João, dentro de um dos açougues no mercado municipal em Monte Azul, no interior de Minas Gerais. Gleidson, conhecido como nega-assogueiro, não se importou com a presença dos clientes. Apertou o gatilho e fugiu. Muito triste. Arrasou. Não senti. Meu Deus, acabou. O assassino era amigo do filho da vítima, Marcos, de 22 anos. Eles se conheceram em uma festa. Nego também era dono de um box de açougue, ao lado do comércio da vítima. João morava em Minas Gerais com a esposa e os dois filhos adolescentes. Ele era dono de três açougues e com a renda sustentava toda a família. João era considerado um marido exemplar. Mas em 2011, acabou traindo a esposa. Ela descobriu. Os dois conversaram. E ela decidiu perdoá-lo. Apesar do perdão da esposa, o erro do passado seria a causa da morte de João. Nego açougueiro costumava fazer gozações com Marcos sobre a traição do pai. Um dia eles foram jogar bola e Marcos não aceitou os comentários. E durante a partida, ele disse ao rapaz que era uma vergonha o pai dele ter traído a mãe. E começou a brincar com a situação. Marcos pediu para que ele parasse. Mas Nego continuou. A cunhada de João diz que o sobrinho contou para o pai sobre o que estava acontecendo. E João ficou muito bravo. Tu tá falando de mim? Você tá falando de mim pro meu filho? Não faça isso. Porque eu cuido da minha vida. Cuido a você da sua. Dias depois, os três se encontraram em um matadouro. E João aproveitou para perguntar a Nego por que ele estava espalhando a história da traição pela cidade. Nego se exaltou. E eles começaram a discutir. O assassino pegou um revólver e ameaçou pai e filho. Aí ele pegou e apontou a arma, né, pro meu esposo e meu filho. Só que ele não teve coragem de tirar. Aí nós fizemos um boletim de ocorrência e tal. Depois daquele dia, eles se tornaram inimigos. Apesar dos comércios serem vizinhos, evitavam se encontrar. João não imaginou que Nego quisesse se vingar e manteve a rotina. Levava o gado ao matadouro para ser abatido e depois ia para o açougue. Nego sempre tinha o olho grande da gente, do comércio. Minha esposa era um homem direito. Sempre gostava de mexer com mercadoria boa, sabe? A gente trabalhava junto, amigo, companheiro, né? Um bom esposo. Apesar da rivalidade, João achava que as brigas tinham acabado. Mas ele estava enganado. Nego estava planejando o pior. E no dia do crime, João foi trabalhar com o filho. Logo, eles encontraram com Nego, que começou a provocar Marcos. Os dois discutiram. De longe, João viu tudo e decidiu separar. Levou o filho para casa. A esposa, que também estava em casa, pediu para que João não voltasse mais para o açougue naquele dia. Mas ele voltou. Ele estava passando pelo corredor e não percebeu que logo atrás vinha Nego com um revólver. Sem falar nada, ele começou a atirar. João, mesmo caído, ainda tentou se defender. Mas Nego estava decidido a matar. O mercado estava lotado. Conhecidos ainda tentaram convencer Nego a desistir da vingança. A filha dele, de 18 anos, estava ao lado. Quando Nego atirou, ela ainda tentou salvar o pai. Após esse primeiro tiro, a filha chegou a triscar no braço do Nego, do Gleidson, né? E falou, Nego, pelo amor de Deus, mata eu, não mata o meu pai, não mata o meu pai. O assassino só conseguiu fugir porque os policiais optaram por socorrer a vítima primeiro. Depois de cometer o crime, Gleidson, o Nego açougueiro, chegou a ligar para o hospital. Ele queria saber se João tinha sobrevivido. Aí na hora o Gleidson ligou para esse chão, perguntando como é que estava, né? Aí ele falou, morreu. A polícia pediu a prisão de Gleidson, mas ele fugiu da cidade no mesmo dia. A família da vítima, com medo do assassino, deixou os negócios e mudou de estado. A família tem medo porque ele está solto. A esposa de João só não consegue esconder a dor. Foi uma loucura dele ter feito isso com meus filhos. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.